Vamos para o objetivo da missão. Deixa eu ver uma coisa. O objetivo é aqui. Não vou passar perto de nada que dá para atacar não. Aqui dá. Deixa eu ver alguma atualização aqui. O que é isso aqui? Eita, maluco. Vou fazer isso. Aí cai uma bolsinha no chão, mano. Caraca, velho. Estou sentindo que essas habilidades estão diferentes, viu? Parece que não era assim. Não tem isso em entender. Só veneno. Eritividade. Caraca. Aham, eu adoro. Interessante. O que é o que? Peraí, eu peguei esse? Nossa, eu preciso disso aqui. Não, cara. Ali! O acampamento militar. Não, não, não. Segue o rio aí. Vamos esperar, velho. Vamos lá, velho. Cantem, meus corpos. O que é isso? Um tipo de quartel? É, antes de eu ir nessa missão, você vê onde que eu vou parar ali, né? Parar naquele lugarzinho que tem uma coisinha branca e uma missão azul. E ainda tem um... Um pássaro ali, de localização, perto. Bateu. Ai. É, não, não, não. Para aqui. Ah, vou subir aqui primeiro. Já tô na cara do negócio. É. Olha esse trabalho em pedra. Olha o tamanho. Por isso que os caras achavam que era gigante e tinham feito, né? Só eles que podiam carregar umas pedras desse tamanho. Você vê o Leaf lá falou que aquela igreja era bem feita, né? Porque ele só sabe construir com... Com madeira, né, mano? Faz barco e faz madeira. E faz... Ah, essas coisas também. É uma missão mesmo, ó. Vamos descobrir o que que é. O que pode ser? Ah, o cara tá... Meu Deus. É aqui? Ah, não. É no chão. Cara. Olha o barulhinho de novo. Por aqui, bom guerreiro. Me. Ei. Estranho. Com licença. Eu estou com uma dorzinha de leve. Tem alguma coisa na minha cabeça? É uma coceira. Ou um corte. Simplesmente não para. Parece-se... Uma cicatriz de batalha. Ah. Ah. Como eu suspeitava. Deve ser da minha batalha mais recente. Tinha que ver o outro cara. Meu Deus. Ele levou a pior. Pior do que ele. Acho que é possível sim. Se ele estiver sem cabeça. Meus braços estão dormentes da batalha. Precisa de curativo? Caraca, o olho é vidrado, cara. Você acha que é um ferimento grave? Bom, Drenger. Você está com um machado na cabeça. Está frio. Eu vou tirá-lo. Mas você certamente vai para o próximo reino em breve. Ah. Vamos para Valhalla. Agradeço a sua resposta sincera. Agora me preparo para as imagens e sons do Salão dos Mortos. Vou aliviar a dor que ele está te causando. Te mandar pela By-Trust. Está na hora. Sabe? Num ódio. Todos os seus inimigos foram mortos. Regozije-se. Infelizmente, é isso. Mas aquele machadão bonito, eu vou ficar com ele? Pelo jeito, não. Ah. Ele não estava quebrado, não, cara. Ele era bonitão, o machado. Preto. Vamos ver uma coisa. O Pará é aqui mesmo. Tem algum porto? Hum. Será que eu faço um ataquezinho aqui antes? Hum. Não, 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 não. O tesouro do padre. Não, sim, 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 sim. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Mais um incursão. Quero ver agora. Olha o ataque. Não tem nem nada por aqui, não, né? Tem. Porra. É bom que os meus soldados já vão se esquentando, né? Ai, meu Deus, que dificuldade. É aí. Vamos embora agora. Cara, eu já vou marcar todos os ourinhos que dá para eu pegar, cara, porque... Ixi, ainda ficou um, ó, dentro da água. Lá onde tinha o pássaro, lá. Bora para o fight. Caraca, esse negócio foi legal, hein? Ai. Nossa, mano. Mas, gente. Caraca, mano. Ah, nem. Meu Deus, aí. Eu estou... Fazendo burrada toda hora. Nossa. Nada. Cara, esse cara está estranho. Ele está meio devagar. Ah, começou a pegar a fuga. Ah, é dentro. É aqui, ó. Deitou. Quem vai chegar aqui para me ajudar com a porta? Pareceu um cara aqui, que eles estavam lá tudo lá embaixo. Aí. Ixi. Ah, não acredito, não. Hum. Toma, toma. Fui. Atacar comigo. Hum. Ah, não, mano. De novo desperdicei. Aê. Deus, é piador da nossa vitória. Cara, esse escudo é mais tranquilo do que... Lança, mano. Escudo é mais tranquilo do que Lança, mano. Nossa, Lança é muito enjoado. Me dá uma mãozinha aqui. Ajuda aqui alguém. Pronto. Nossa. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Pronto. Deixa esse cara de escudo aí, que... Nossa. Tem uma coisa aqui embaixo aqui. Isso é... Isso é embaixo também. Tem uma entrada aqui, ó. Mas eu acho que eu estou indo para o lugar errado, velho. Não? Não? Não é aqui? É aqui. É aqui. Bora. Não tem nenhum soldado aqui, cara. Coisa boa. Cara, deixa eu já ver essas aptidões aqui, hein. Se essa aqui for boa, eu vou colocar já. Como que é? Ah, é boa. É boa. Adoro. Ai, eu achava... Que era ali. Nossa, esse tem muito inimigo ainda. Não, vou para lá. Atrás dos outros baús ali, ó. Morre! Comigo, irmão. Isso vai ser bom. Nossa. Ah. Ai, caramba. Não se deixem, amor. Tu é cidadão. Não vai aguentar muito tempo. Arrote pelo lado. Vacila aí. Vem, vem. Vem alguém, vem, vem. Nossa, quase que me acerto. Caraca, que tanta flecha no escudo daquele cara, mano. Ah, não, Deggy. Sempre você, velho. Nossa, o cara tem uma Morning Star. Vem comigo, aqui! Não, esse Deggy, pô. Deus, está comigo. Nossa. Quer ver, olha. Ó, se eu chegar perto, aí, ó. Daria para fazer isso logo de cara. Cheiro de prata aqui. Ei, não vou conseguir sem ajuda. Vem, vem, vem. Não vai correr de mim! Vem! Vem! Nossa. Nossa! Alguém vem me ajudar aqui. Ei, vem cá um momento. Vem, vem, vem. Esse aí tá mais de boa as flechas no escudo. Porque o outro cara lá, vou te falar, maluco. Era muita flecha, velho. Mano, o baú é feito de ouro, velho. Eu ia levar esse baú inteiro. Essa tampa aí e tudo. Pronto, acabou, ué. Acabou não? Acabou, acabou. Acabou sim. Deixa eu ver no mapa. Peguei tudo, cara. Tudo. Agora vamos correr para o objetivo. Bora, só bora. Não vou ficar ali lutando com os caras. Já acabou? Já peguei o que eu queria? Eita, travadinho. Nossa, o que que é? Ah. Aquele tanto de personagem que eu fiz isso? Não, não é possível. Vai ter que prestar contas com as almas perdidas dos mortos. Aqui não tem uma comida para eu me reestabelecer, não? Não, só flecha. Então, vamos embora. Claro que não. Claro que não. Ah, peraí. Mentira, que vai ser no lugar que eu acabei de atacar. Dê uma olhada, sumiu. Não acredito, cara. Ai, que perdi tempo. Tá vendo? Por isso que tem hora que... É melhor que não me vejam. Nunca vou usar te ajudar. Eu vou entrar por aqui. Eu acho que tem quase certeza que ele está lá nas catacumbas. Com certeza. Ele está por aqui, ó. Eita. Com certeza. Vou tentar aqui. Quer ver? Não é aqui, não? Para mim que era. É tipo aqui, então. Ele está aqui dentro. Deitou. Acabou, mano. Teria sido mais dramático, né? Teria sido mais dramático se eu tivesse passado por tudo. Eu já tinha passado, então foi de boa. Ele quer me apagar. Me banida suas mentes. Lutem em meu nome. Morram por mim. Morram por mim. Isso não é jeito de exigir o sacrifício. A vida deles em troca da sua. Essa é a ideia, ouviu? A vida deles não era nada. Sem terras, sem riqueza, sem títulos. Mas meu nome viverá. A reputação de um bom homem nunca morre. Mas o seu nome logo será uma maldição. Que seja, a riqueza que tive em vida me deu poder. Uma maldição além túmulo só me dará mais poder. Ainda que eu morra, a ordem vive em outros. Por toda a parte. Renda-se a nós. Dê a nós o que nos é de direito. O comércio, a riqueza, o legado, tudo. Renda-se, renda-se, renda-se. Patético. Fico feliz que vai conhecer o seu inferno. Se for real. Ah, o cara usava medalhinha na roupa. Nem reparei. Melhor sair me soltando. Antes que eu queime essa porcaria toda. Seja meus olhos, Suni. É, em cima desse negócio aqui. Mas você tem um novo amigo e aliado em mim e no meu clã, Sunor. Já podemos avistar o fim da tempestade. Você tem razão. Sei que tem razão. É só que... É difícil. Não, cara. Eu não quero usar isso, não. Ah, sim. Ah, sim. É... Em cima lá daquela igreja tem uma daquelas pedras cinza com azul. Mas eu nunca usei aquilo lá pra nada. Parece que dá pra comprar uns equipamentos e tal, mas é muita pedra daquela que você tem que coletar. Meu Deus. Eu deveria ter imaginado que o ataque seria lá, né? Eu vacilei. Você foi um farol. Apontar o dedo para Galen, expor a traição dele, me deixou enojada e aterrorizada por dentro. Uma traição dessas é mais ou menos a morte. Galen matou a si mesmo. É claro. E agora eu me sinto um pouco aliviada. O peso quase já se foi. Só o meu coração precisa se curar. Ah, Eivor, já que está aqui, me lembrei que... Isso aqui é pra você. Ah... E saiba que tem todo o meu respeito, consideração e confiança. Meu exército é seu. Caso precise. E aos conas soma, fico muito agradecido. E tem mais uma coisinha. Quando preparávamos o ataque, a Birna conversou comigo. Nós chegamos a um certo acordo. Talvez seja melhor ela mesma apontar pra você. Até a próxima vez, Eivor, do clã do Corvo. Espero rever você em Cambridge em breve. Lá vai se juntar a minha tripulação. Eivor... Eivor... Birna, você alcançou uma grande vitória hoje. Não rebaixe sua ferocidade, Drainger. Você brandiu sua arma para liderar a investida. Você realmente é uma pessoa e tanto. Todos lutamos, Doro. E agora Cambridge é sua. Você pode voltar pra casa. Ah, logo vai ter comerciantes, padres, bailes, correndo pelas ruas. E toda aquela graça tosca vai se embora. Além do mais, sem espaço pra mim no coração da soma. Minha casa pegou fogo e caiu sem fazer barulho. A prioridade dela é Cambridge e todos que moram na cidade. Isso é nobre. Mas não vão entender isso nunca. Se junta minha tripulação. Por isso decidi que sou mais útil em outro lugar. Com você e o seu pessoal. Quer viver com a gente no clã do Corvo? E navegar e trilhar com vocês, se você me quiser. E olhe pra isso. Quem não quer? Será um prazer contar com você, Dreamer. Que alívio ouvir você. Já arrumei as minhas malas. Vambora então. Partiu. Olha lá ela correndo lá pra buscar. Deve ser uma sacola só, né? É isso aí. Vou ver as habilidades aqui. Com quatro pontos. Ah, o atordoamento é bom, hein? Dando pesado. Que isso? Que isso, cara? Esse... Cara, tá tudo acelerado. É isso mesmo? Muito bom. Ah, não. Nossa, dando curtivo. Isso que eu queria. Nossa, eu gastei um monte de ponto pra isso. Mas tá bom também. Deixa eu ver. Ó. Interessante, hein? Eu tenho que trocar esse machado aqui. Esse era o que tava na cabeça do cara? Achando que era, hein? Ó, parece. Melhorar aqui o máximo aqui. Pra eu ficar de boa aí, ó. Aqui já tá no máximo, no máximo, no máximo. Tudo no máximo. Precisava era de um capacete de bronze. Esse spaninho aí. Então é isso. Vou voltar pro clã do corvo agora. Cadê? Cadê, mano? Não, não tão pra trás assim, não. Aqui. Tchau. Tchau. Tchau.